Good morning! Bom dia, meus alunos do primeiro ano! Hoje nós vamos dar início a mais uma videoaula de inglês e vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula passada que nós falamos sobre o meu mais favorito snake, né? Meu favorito lanche. Então, hoje nós vamos dar continuidade, a tia vai explicar hoje as atividades que tem no livro. Então, a tia vai explicar cada questão da atividade e vocês vão estar fazendo ele na casa de vocês, tá certo? Vamos lá, vamos pegar o livro de inglês da página 74. Na aula anterior, nós vimos o meu favorito snake, meu favorito lanche. Nós vimos aí os nomes dos lanches em inglês. Nós vimos a banana, o sanduíche, o juice, o milk, o apple, soda. Soda, vocês estão lembrados? O que significa soda? Soda, soda quer dizer refrigerante, cookie, bread, white. White quer dizer água, o mango, a paia e o french fries. French fries quer dizer batata frita. Então, eu pedi também ao anterior, eu pedi para você estar separando os nomes das foods, que é a comida e o nome dos drinks, que é a bebida. Vocês fizeram, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade, a nossa atividade da página 74. Na página 74, vocês vão procurar as palavras usando cores diferentes. Ou seja, vocês vão procurar o nome dos lanches. Logo abaixo, vocês vão estar procurando dentro da cruzadinha. Vocês vão pegar coleção. Cada palavra, vamos supor, papaya. Você vai pegar e vai circular o nome papaya com uma cor de coleção. Já o outro nome, Apple, vocês vão pegar outra cor de coleção. Vocês vão procurar os nomes com as cores das coleções diferentes. Certo? Na nossa página 74, 75, vocês vão ler e circular. Vocês vão ler cada nome das nossas refeições e vão estar circulando. A tia vai pedir quais as refeições que vocês vão estar circulando. Tá certo? Então, nós temos aí a banana, o sandwich, o juice, o milk, Apple, a soda, o cookie, o bread, o ice, o mango, o papaya e o french fries. Então, vamos lá. Vamos ver qual é que vocês vão estar circulando aí no livro de vocês. Vamos lá, preste bem atenção. O primeiro que eu quero que vocês circulem vai ser a banana. Então, você vai circular a banana. O próximo, eu quero que vocês circulem o sandwich. Sanduíche. Circulem o sandwich. O próximo, eu quero que vocês circulem o milk. Milk quer dizer leite. Próximo, apple. Apple quer dizer a maçã. Bread quer dizer pão. Vocês vão circular o pão. Mango, manga. French fries, batata frita. Então, vocês vão estar circulando esses serviços que eu acabei de falar. Ok? Na nossa página 76, vocês vão colorir, né? Colorir de blue o snake, os lanches de Bob, que Bob gosta, e de red, que Bob não gosta. Ok? Vocês vão estar circulando o lanche que Bob gosta de azul. E o que o Bob não gosta, você vai estar circulando de vermelho. Na nossa página 77, vocês vão novamente pintar o lanche que você gosta e o que você não gosta. Olha, vocês vão estar pintando o lanche que você gosta, né? Pintar, vocês vão pintar o lanche que você gosta e o lanche que você não gosta, você vai marcar um X no quadrinho. Então, o que você gosta, você vai pintar e o que você não gosta, você vai marcar um X. Isso na página 77. Na nossa página 78, vocês vão ligar. Ligar os nomes às refeições. Observem que os nomes, eles vão estar todos no inglês. Qualquer dúvida, vocês vão lá na primeira página do assunto. E na página 79, vocês vão pintar de acordo com as cores que estão pedindo aí as estrelinhas. Ok? Então, o número 1 é a cor red, que é a cor vermelha. Então, vocês vão estar pintando o número 1. Procure o número 1 na figura e vão estar pintando de acordo com as cores. Na nossa página 80, você vai marcar um X. Você vai perguntar a uma coleguinha, a mamãe ou o papai, do que ele gosta e o que ele não gosta. Vamos supor, você vai perguntar à mamãe. Mamãe, você gosta de Apple? Quer dizer, maçã? Se a mamãe gostar, você vai marcar um X, ok? E o mesmo que o restante é nos próximos desenhos, ok? Então, você pode estar perguntando à mamãe ou ao papai ou ao irmão, certo? Na nossa página 81, vocês vão estar ligando os lanches. Observem as lancheiras de acordo com as associações das crianças. Vocês vão ler o que está escrito em cada quadrinho e vão estar ligando de acordo com o que está se pedindo. Vamos supor, bem aqui, eu vou explicar. I like good sandwich. Apple juice. E de orange. For a snake. Então, aí está dizendo que Bob gosta de lanchar sanduíche, suco de maçã e um de laranja. Então, você vai procurar onde é que está o sanduíche, o suco de laranja e uma maçã. Certo? Então, vocês vão pegar e vão fazer a ligação de acordo com o que está pedindo em cada papo. E na nossa página 82, vocês vão olhar e completar com os nomes dos lanches em inglês. Tá certo? Então, só isso, vocês vão estar respondendo ao livro de inglês da página 74 a 82. Ok? Vocês vão estar respondendo o livro de primeiro ano, a página 74 a 82. Tá certo? Então, até a próxima aula. Bye-bye. E aí, você vai se lutar de novo. E aí, você vai se lutar de novo. E aí, você vai se lutar de novo. E aí, você vai se lutar de novo.